Pra muita gente, o carnaval começa aqui, no Terminal. Eu sou da Unido do Ônibus. De hoje até quarta-feira, o movimento na rodoviária de Goiânia deve aumentar 50% em relação ao período normal. São tantos destinos diferentes. Bora assuntar pra onde o povo vai. É um povo alegre ali, rapaz? Ó, contente. Vamos ver pra onde que eles vão? Ó, o que foi que vocês dispersaram aí? Pra onde vocês estão indo? Eu tô vendo vocês alegres, felizes. Conta pra Record. Pra onde vocês estão indo passar o carnaval? É alegre e ao mesmo tempo triste, porque nós perdemos o ônibus, né? Chegamos aqui ontem, já era pra nós estar na estrada, perdemos o ônibus. Aí o pessoal aí botaram a gente ali num hotel, tomamos café. Agora estamos aqui vendo, ó. Que linda a reportagem. Olha aí. Esse aqui é meu esposo. Nós estamos lá de Santo Antônio do Tauá. Vocês estão indo pra lá? Não, nós estamos indo pra Força do Iguaçu. Força do Iguaçu. E aí perderam o ônibus? Perdemos o ônibus ontem. Chegamos aqui, o ônibus era 19 e chegamos aqui 10. Mas isso não é motivo pra ficar desanimado, não. Tô vendo vocês contentes aí, alegres. Fica triste, pior. Fica alegre. Não se é legal aqui, não pode ficar triste, não. Já conheci a Goiânia, aproveitou pra conhecer. Conheci, olha a feira ali que tem, olha, roupa linda, barata. Gostei muito da cidade. Passageiros com destino a Ariquemes, Roraima. Atenção, reforçar a lancheira, porque tem muito chão pela frente. Ô, Carlos Eduardo, pra aguentar esse tanto de hora de viagem, tem que levar um lanchinho reforçado, né? O que você tá levando aí? Rapaz, eu tô levando uma laranja, umas laranjas, umas maçãs, uns todinhos, uns refrigerantes que nós acabamos já de beber aqui. E esse da anônia aí que parece. Vai ser chão, hein, até Roraima, hein? Vai ser chão, muito chão. E eu nunca nem banhei, desde ontem. Que não dá tempo. E os outros passageiros ficam como, então? Rapaz. Mas desodorante tá reforçado. Ah, reforçado, bem reforçado. Olha lá, gente, daqui a pouquinho sai um ônibus pra Natal, Rio Grande do Norte. Já pensou curtir uma prainha nos próximos dias? Ainda dá tempo de comprar passagem, hein? Será que eu vou, Sidney? Não, né? Vou trabalhar nesse carnaval, né? Fazer o quê, né? E essa família aqui tá indo com a bagagem grande, viu? Pra onde vocês estão indo passar o carnaval? O Maranhão. O que que foi, gente? O Maranhão. O Maranhão tá indo a passeio, né? É. E esse tanto de mala? É delas. Vai caber no ônibus? Vai, sim. Tá levando o quê aqui? Conta pra mim. Só roupa mesmo. Isso aqui é só pra passar os dias de carnaval? Não, só uma semana. Uma semaninha. Ah, vai esticar mais lá, então. Vou esticar mais um pouquinho. Qual que é o destino lá no Maranhão? É açaílândia. Açaílândia? O que que tem de bom pra fazer lá em Açaílândia? Muita coisa. É a terra do açaí, como diz o nome? Não. Também, mas a terra do açaí mesmo vai parar, né? Mas lá também tem açaílândia. Vocês são de lá do Maranhão? É, a gente mora aqui, mas eu sou de lá. Aí quando surge a oportunidade, dá uma esticadinha pra lá? Dá uma esticadinha. E enquanto uns vão pro Maranhão, tem outros que já estão voltando. Olha, e tem gente fazendo também o caminho contrário, viu? O Irlã tava passando férias em São Luís do Maranhão e agora no carnaval tá retornando pra casa em Itaberaí. Vai passar o carnaval, então, em casa descansando, Irlã? Passar em casa, com a família descansando. Bebê pequeno, mas melhor passar o carnaval em casa. Mas já aproveitou muito também lá em São Luís, né? Já, já aproveitei. Deu pra passear bastante, matar a saudade da família, ir nas praias, ir nos bloquinhos que tinha lá também. Agora é só descansar em casa. Viagem pra outros municípios aqui, dentro de Goiás mesmo. Ninguém? Ah, apareceu. Olha a Rita aí, prestes a entrar no busão. Ó, a dona Rita tá indo pra cidade de Goiás, pra terra de Cora Coralina, pra ver a família, Rita? Sim, com certeza. Mora aqui em Goiânia, mas é de lá? Sim, moro aqui, mas sou de lá, de Goiás. Vai fazer o que de bom lá em Goiás, velho? Um monte de coisa. Pamonha, né? Pamonha é coisa boa. Boa viagem, bom carnaval, viu? Obrigada. Ah, e uma dica importante, viu? Vai viajar de ônibus, tem que pegar aqui, ó, na rodoviária. Esses veículos que ficam nos arredores são clandestinos. E a viagem, que à primeira vista pode parecer mais barata, pode sair muito mais cara. Ônibus sem manutenção, com pneu careca, motorista sem habilitação. Vale a pena correr esse risco? Então é isso. Pra quem vai viajar, ou pra quem vai ficar, um bom feriado. Feliz carnaval pra todo mundo, com alegria e muita consciência.